revelado pelo abc de natal com seu histórico beijo no pescoço um beijão né que boquem amigão já é aí tolucas matheus aí tolucas mais uma vez matheus frança passou liso passou na boa em cada marcação do puma matheus faz o toque aí tolucas bateu para o gol o vídeo pra ver de quem foi o gol gerson faz o lançamento bola longa pra aeiton lucas aeiton lucas chegou voltou na frente olha a chance do quarto aeiton lucas driblou puxou para o meio bateu para o gol 3 4 disparou tentou passou galaza tentou a falta aeiton lucas driblou e bateu para o gol